Olha que legal, haha, que da hora, olha que divertido cara, não, a gente vai descer andando, dá um oi já, que da hora esse lado do céu que vem, enfim, a gente começa, não sei se dá pra ouvir, mas é isso aí, mas que coisa tem legenda, que legenda? Não vai ser legenda não, mas é isso aí, vai começar o vlog assim, todo cagado, e depois, principalmente na chuva, depois a gente conversa mais, fui, porque ela vai ver que você tá acontecendo da loja dela, então, aí eu só me escondo, é, a gente chegou, tá, tipo, tem bastante gente, mas é isso aí, Eu vou mostrando pra vocês, o japa, tem um moço de cabelo azul que acabou de passar, macaquinho, ah, que legal, solução pra impressão, legal Só um moço de cabelo pra mim, é, arrumar a coluna, vamos E aí Papelão Papelão Com o diafragma 1.4 e com a abertura de diafragma 8 E olha o que aconteceu, tem mais, isso não é fora de foco, não é que eu errei o foco, o foco estava travado, até que eu estava no tripé Eu simplesmente mudei a abertura do diafragma, a gente observa que a nitidez é muito maior Aqui a gente tem um... E aí E aí E aí E aí E aí Música O que você está achando da feira? Até agora, sem considerações Sem considerações? Muitos stands bons? Pais ao pé Estamos indo agora na Polaroid Então tem bastante coisa legal Tira a cabeça Polaroid Snap Legal Interessante Novidades da Instanmark Olha que fofa, gente Da Fujifilm, na verdade Não, amém Na ReloFit, ó Tem outros aqui Bonitinho E aí que eu encontro no meio da feira A senhora Mandinha com um ser chato ali Enfim, ele não interessa muito não, mas é isso aí Lógico Enfim, a gente vai ver o sorteio da... Sorteio do quê? Da impressora de bolso? Não sei É isso aí Isso, tchau Música 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 Vai tomar a cabeça dele Legenda Adriana Zanotto